A motociclista bateu na traseira deste carro. O motorista contou que parou o veículo para o desembarque da mãe. A mulher tem deficiência na visão e tinha uma consulta marcada na Assispes. A pilota da moto não conseguiu frear. A jovem de 21 anos foi socorrida pelo SAMU e levada para o Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus. Com a batida, a idosa que saía do carro caiu e machucou o pé e a perna. Cinco ocorrências obstruíram o trânsito em menos de 300 metros na Avenida Itamar Franco. Pouco antes desta batida, uma funcionária da Assispes foi atropelada por uma moto do outro lado da avenida. O trânsito já estava retido porque um caminhão não aguentou terminar a subida. Do lado de cá, um carro parou porque o pneu furou. E logo ali abaixo, um ônibus também apresentou problemas mecânicos. A gente foi acionada aqui por conta de uma carreta que ela começou a subir aqui a Itamar Franco. Parece que faltou combustível ali e ela não conseguiu terminar a trajetória dela. E parece que houve um atropelamento por conta dessa retenção aí envolvendo uma moto e uma pedestre. Já no sentido contrário, descendo em direção ao centro, teve um outro acidente envolvendo uma moto e um carro que havia estacionado em frente a Assispes para desembarcar uma pessoa deficiente. As duas vítimas dos dois acidentes foram socorridas para a Maternidade Terezinha de Jesus. A funcionária da Assispes foi atropelada por uma moto ao atravessar fora da faixa de pedestres. O veículo é do mesmo modelo e cor da moto acidentada do outro lado da avenida. O trânsito já estava lento devido a esta carreta carregada que não conseguiu terminar a subida e pela marca no chão chegou a descer de ré até atingir a calçada. Do outro lado da pista, a motorista deste carro vermelho contou que ao dar passagem para a ambulância, esbarrou o veículo no meio fio e furou o pneu. Com o trânsito lento, o ônibus urbano apresentou problemas mecânicos. Normalmente a falta de atenção provoca muitos acidentes. Em razão de uma simples quebra de uma carreta na subida da Itamar Franco aqui, houve o desvio da atenção dos condutores e pedestres, o que provocaram esses acidentes.